Prepara que agora é hora do bonde do Sion, com fé e amizade Nós temos coragem, amor, carinho e alegria de cantar Só pra fazer você admirar Prepara, respeito e união, você tem poder Ameaça coisas do tipo, você quer ir Todo o Sion é pra deixar de saudade Pra não esquecer de cada amizade Marinho, me selo agora, quero me fazer melhor Prepara-se agora, é hora do Sion, com fé e amizade Só pra fazer você admirar Faça o melhor Não, peraí, agora faz melhor Obrigado 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 Obrigado